escolhe, escolhe no ato da inscrição, escolhe no ato da inscrição a força que vai laçar e depois alcança o número mínimo de armadas previsto, tá bem? Vou dizer uma coisa pra vocês, oportunidade de ganhar dinheiro nessa tarde de chuva, né? Não tem muitos trios inscritos e vai, e não tem reinscrição também, né? Vamos fazer bem o que tá no papel, tá bom? Então, se paga todo o prêmio, se paga todo o prêmio para naqueles trios previstos e você vai ter a oportunidade de ser o campeão no sétimo Rodeio de Trios da Agropecuária Bazana, certo? Essa é a taça, essa é a taça, Bazana Supermercados. Olha só, lembrando que inscrição de patrão e de capataz está acontecendo agora aqui na secretaria. Patrão e capataz inscreve agora, tá bom? Vai começar então aqui a final do laço, vai começar a laçada de vaquiano e veterano. Lembrando que patrão tem uma peneira, tem uma peneira de patrão e capataz hoje, né? Essa peneira é após a taça, mas a inscrição é agora, tá bem? Só para deixar bem claro aqui para vocês, só para deixar bem claro para vocês, é isso que nós vamos trabalhar nessa parte da tarde. Vamos frisar bem aqui para todos que estão no parque de eventos. Vai correr agora laço vaquiano e veterano. Na sequência, vai acontecer a entrega da premiação do duelo de força A, B, C e D e também de vaquiano e de veterano aqui no Hall da Fama, na frente da secretaria aqui. Depois, nós vamos dar início à Taça Bazana Supermercados. Depois, nós vamos dar início à Taça Bazana Supermercados. Lembro, mais uma vez, será mantida toda a premiação. É uma vida só que Deus deu, tá bem? E depois nós vamos à fase eliminatória, concluímos essa prova e entra a peneira de laço patrão e também de capataz. É isso que tem previsto para hoje. Então, o pessoal se organiza daí. Vai acontecer desta forma, desta maneira, tá bem? Vamos lá, Gauchala. Vamos se ajeitando daí. Quem fala com vocês é a garganta do narrador Júnior Lima. Eu estou pronto para trabalhar. É isso. Laço vaquiano. Laço vaquiano, a 1 é do João Velho, a 2 é do Simval Lima, a 3 é do Antônio Valdir Martins, a 4 é do Nivaldo Rosa da Silveira, a 5 é do Germano Fortes, a 6 é do Sr. Astrogil do Jornada, a 7 é do Clóvis Antunes, a 8 é do José Machado, a 9 é do Ziba Basker. Opa. Deixa eu ajeitar aqui, então. Seus e bastos. Laço. Veterano. A 1 é do Paulo Barcelos, a 2 é do Fernando Prada, a 3 é do Jefferson Cabur, a 4 é do João Lima, a 5 é do Júlio Brasil, a 6 é do Júlio de Jesus, a 7 é do Sr. Luiz Flores, a 8 é do Jó B. Soares, a 9 é do Wilson Rosso, a 10 é do Pedro Golo, a 11 é do Paulo César Pereira, a 12 é do Fortunato Cortes, a 13 é do Zizi Cortes, a 14 é do Zizi Cortes, a 14 é do seu José Assílio, a 15 é do Leonir Minuzi, a 16 é do Lauri Souza, a 17 é do Francisco Machado, a 18 é do Nildo Soares, a 19 é do Auri Vargas, a 20 é do Jorge Itadeu, a 21 é do Jorge Matos, a 22 André de 7, a 23 Vidal da Silva. Está bem? Todos os inscritos, desçam para a boca do brete, que nós vamos conduzir de uma forma cadenciada para que ocorra tudo dentro da normalidade dos conformes. Sabemos do tempo chuvoso, mas faz parte do gaúcho. Está bom? Vamos lá, isso. Grande laçada agora, prepara aí, vai começar. Laço vacando e na sequência, Laço veterano. Certo, gurizada, só para deixar claro que a calça, aquela calça de motoqueiro e a bota de borracha não é permitido, está bom? Só para deixar claro para os amigos aí, está certo? João Ben e Silvão, é, João Ben e Silvão, nós vamos trabalhando, eu quero ver agora, vai começando o laço, vai começando o laço ali. Boa tarde. Pessoal que está nos acampamentos, tem uma rádio rodeio. É só sintonizar nos veículos, nos rádios, 107.3 FM, a Rádio Companhia. A Rádio Companhia, a Branca Armada, aliás, ela é a Branca Armada, eita, tio João, velho, é a Branca Armada do Joãozinho, não deu, eu quero ver agora, é a volta seca, a lagurizada. Atenção, Branca Pescoço, é a Branca Armada do Silvão, é a Branca Armada, vem o Antônio, vem o Nivaldo, vem o Germano, é a Germana, tem essa bandeira, boa armada ali sim, até boa armada do Antônio, a Branca do Nivaldo, olha a frente irmão, não, 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 Germano, é não, Germano, vai encostando lá em cima, ele vai botando, é boa armada, é o seu Germano, é isso Germano, é boa dele, se errou lá em cima, é a boa armada ali, vamos lá, Astro Gil do Jornada, Astro Gil, podem vir devagarinho, não precisa sair atropelando, isso, vamos tentando com vocês por aqui, Ramon, está entrando com vocês por aqui, eu quero ver agora, Astro Gil do Jornada, Clóvis, certo, lembro, lembro que a modalidade de laço vaquiano, ela é permitido, reter a rodilha, mas é a única modalidade de todas, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, é o vaquiano, é o vaquiano, tem muito gurizinho que está querendo virar vaquiano, vamos lá, eu quero ver, vamos lá, eu quero ver, agora ali vai trabalhando, vai ajeitando, vai embora a garota ali, eu tenho o Demo Astro Gil do não, tá, vai o Clóvis Antunes, é Clóvis Antunes e José, depois eu tenho lá em cima ali, quem perde está fora, aqui quem perde está fora, aqui então, só tenho dois por enquanto, eu só tenho dois, só o Antônio, só o seu Germano, só o Antônio e o Germano, eu tenho o Clóvis e o José, vamos embora, vai, e basta agora ali, é boa, é a boa armada do Clóvis ali, é 10 e a bandeira, é a boa armada do seu Clóvis ali, eu quero ver agora, vamos embora José Machado, esse é o seu José, é isso? É a boa armada do seu José, acerta o Dequinha Branca, esse daqui, esse, trabalhou, mandou, ali lá, trabalhou, mandou, lá, sua garota ali, eu vou aguardando, esse aqui é o Clóvis, é isso Clóvis, ali eu vou aguardando, esperando a dele, é o seu Clóvis, é a branca, é a branca armada ali do Clóvis, então aqui também, sem despedir da peleia, vamos lá, Zibasso, é Zibasso, vamos trabalhando, eu tenho, e o seu Astro Gildo, não venho, e o seu Astro Volta, é o fim da volta então, ali dos próximos, é isso, abriu para fora, mandou, laço garota ali, eu vou aguardando, a bandeira boa, é a boa armada do Zibasso, é a boa, certo, vamos embora meu parceiro, aí vem, laço veterano, aqui já não podem mais agarrar a rodilha, aqui já não podem mais agarrar a rodilha, eu quero ver veterano, vai Paulo, vai Fernando, vai Jefferson, vai João Lima, é João Lima agora, não está aqui, hein? O Paulo e o Fernando? Fernando Prado também não? Só um pouquinho, Jefferson Cabur não, João Lima não, está só, João Lima então, vamos embora Lima, é Lima eu tenho isso, Lima não foge da raia, eu conheço, eu conheço aí, vem João Lima agora, vamos embora, tio João é com o senhor, depois eu tenho Júlio Brasil da 5, e depois eu tenho Júlio Brasil da 5, olha lá, Rio Grande do Sul, ai que armada, rolha, agarrou as rolhas, é a branca, é a branca armada do seu, João Lima ali agarrou as rodilhas, tio João era um armadão, era para ser bonito, é a branca dele, é a branca dele, vamos lá Júlio Brasil, vai embora garota, vai chegando depois, eu tenho Júlio de Jesus, é a Júlio de Jesus, agora mandou a corda do garoto, eu vou aguardando, eu vou esperando aquela dali para mim, a branca também, essa aqui é o Júlio Brasil, é isso não é Júlio, é a branca do Brasil, vem Júlio de Jesus, agora vamos embora, vamos embora na portinha, não está aí, Luiz Flores está aí, Job Soares, vai ser uma barbada, vai ser uma barbada, o Job e o Wilson Rosso, depois o Pedro Golo, da 9 e da 10, é isso, vamos atracando, vamos atracando, meu parceiro, mandou o laço, menina, eu vou aguardando a dali para mim, ela é a maneira boa, armada do Job, é a bola do Job então, é a bola armada do Job então, é o primeiro que eu tenho, é o primeiro que eu tenho, aí vai Wilson Rosso, é branca, Bios do céu, arrebentou o laço, Pedro Golo e Paulo César Pereira, lá vai chegando o garoto ali, eu quero ver Pedro, no 100 metros tem um laço, manda o Paulo então para a taquada, alô Paulinho, alô Paulinho, vamos lá meu patrão, vai ele, vai trabalhando, vai ajeitando, eu quero ver, eu quero ver Paulo César Pereira, agora vamos embora, Paulo vai encostando o Fortunato, vem o Fortunato e vem o Zizi, é Fortunato e Zizi, eu tenho lá em cima, eu vou até o fim da volta, depois nós juntamos aquele laço, eu vou até o fim da volta, depois nós juntamos o laço, abriu o Esparramo, manda o laço, garoto ali, eu vou aguardando a dele ali, isso lenda brasileira, é boa, é boa armada do Paulo, é da Zé Bandeira, eu tenho dois, agora vamos embora, garoto do Fortunato, vem Zizi, é Zizi, eu chamo também lá em cima, ele vai embora ali, vai o campeão, abriu para fora, mirou destapou, botou o laço, garoto ali, eu vou aguardando a casa ali, laço veterano, é branca do Fortunato, é branca dele, vamos embora Zizi, vai embora, é branca, é branca armada do Zizi, eu quero ver agora, vai José, vai Leonir Minuzi, é José, Leonir Minuzi, eu quero ver aquele senhor, que rebentou lá, se quiser, eu posso segurar aqui, meu patrão, se o senhor quiser, eu posso segurar o Brent, José Assílio, Fortunato branca, Zizi branca, José Assílio, Leonir, certo, vem o Zé, vem o Zé, vem o Zé, aí vem o Zé, agora vamos embora, aí vai o Zé, aí vai o Zé, aí vai o Zé, ele que trabalha ali, que ajeita, agora vamos embora, meu patrão, aí ele vai chegando, José Assílio, é o Assílio, ele que trabalha ali, que ajeita, manda um laço, o garoto, eu vou aguardando ali, como que tem, mandaram, manda o Minuzi, aí manda o Minuzi, pra mim, eu quero ver agora, eu quero ver agora, vamos embora, aí vai, ele vai então, trabalha ali, que ajeita ali, vem o campeiro, esse é campeiro, não vai entrever, vai, Laurisson, é 16, é 17, é do Francisco ali, vai botando a corda, saltou, é isso, é branca, é branca, armada lá, é branca, é 16 e 17, na pegada agora, vai embora, vai embora a garota ali, 14 horas e 14 minutos ali, o bicho tá pegando, lá eu quero ver agora, vai no trabalho, e ajeita agora, mirou, destapou e botou, lá mirou, destapou e botou, botou na exibaneira, a boa armada do menino ali, a boa armada do seu, Laurinho, eu quero ver agora, vem Francisco, vem Nildo, vem Mauri, a Aurí eu chamo também, mandou a corda ali, o garoto, ele vai aguardando o seu Francisco, é branca, armada do Chico, é branca, vem Nildo Soares, rabota agora, ó um campeão pra mim, ali meu Galos, segura, Nildo Soares, tá no brete? Aurí Vargas, Jorge Tadeu, Jorge Matos, André Dissetti, Vidal da Silva, e eu vou voltar ali agora, pra ver se o pessoal deu tempo lá, se é o Astro Gildo, do Vaquiano, se ele tá aí, agora eu vou pegar o pessoal também do veterano, tá bom? Vamos numa, numa repescagem, meus amigos, olha só, é certo, esse é o Vidal da Silva, Silva dos Puros, olha a armada dele, abriu, pra fora, mandou a corda mais uma, isso garoto, tem que serra ainda, é só administrar, calma, pontaria abaixo, e é boa, olha só, o Astro Gil do Jornada, tá aí no brete? Eu vou repassar o pessoal que não tava lá do veterano agora, tá bem? Só por descargo de consciência, seu Paulo Barcelos, tá aí? De veterano, Fernando Prado, Jefferson Cabur, Júlio de Jesus, Luiz Flores, Pedro Golo, o que vem correndo, tu pega o nome, o Nildo Soares, tá aí? Auri Vargas, Jorge Tadeu, Jorge Matos, André de Sete, certo, somente o Astro Gil do, né? Alô Astro, glorizado, olha só, lembro da oportunidade única de você ser o campeão da Taça Bazana Supermercados, vai ser mantida toda a premiação, independente de quantos trios estiverem inscritos, tá bem? Vai ser mantida toda a premiação, vamos embora, vamos embora, eu quero ver agora, vai no trabalho com a gente, agora vamos embora, tem gente que vai escrever ali, já vai tá com dinheiro na hora que escrever, já vai tá com dinheiro na hora que escrever, eu quero ver isso, porque a força separa em três, é isso, a força separa em três, eu quero ver agora ali, mas tem que saltar, tem que pegar dinheiro, tem que pegar as armadas, abre, manda o laço, garota, aquela dali pra mim, é branca do seu Astro Gil do, fechamos por aqui, nós vamos a fase de mata-mata, a partir de agora, laço veterano, vaquiano, Antônio Valdir Martins, Germano Fortes, José Machado e o Zibasto, é esses, ok, vamos embora, é disputa final, a partir de agora, aí vem, aí vem senhoras e senhores, prestem atenção, vai começando a grande final, a inscrição da taça do laço capataz, do laço patrão também, inscreve hoje, lembro que depois da taça tem peneira de modalidade patrão, e também de capataz campeão, abriu, é sensacional do Antônio, aí vai o Germano, aí vai o Germano, aí vai um gigante, abriu por ali, mandou, é mais uma, mais uma, mais uma, é branca, não deu a armada do seu Germano, é José Machado agora, vamos embora José, assim, 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 é branca também, não deu a armada do José, vamos embora e venzi, é Zivastos agora, vamos embora assim, quem sabe o segundo homem, quem sabe o segundo homem, é deixar marcado na história da agropecuária bazana, abriu, é branca, o grande campeão Antônio Valdir Martins, é o campeão da modalidade batiano, e nós vamos lá meu parceiro, eu quero ver Job Soares agora, é Job Paulo César Pereira, José Asílio dos Santos, Lauriz Souza dos Santos e Vidal, são esses que eu tenho, é a disputa final agora, senhoras e senhores, gravem nome a nome dos que eu estou dizendo, aí vem final de laço veterano, assim, assim Rio Grande do Sul, assim Patrick Herência, desbravando Santiago abaixo de chuva, abriu, mandou, é branca do Job, é branca do Job, não deu, vem Paulo agora, aí vem o Paulo Patacoada, abriu por ali, esparramou a rodilha, aí ele mandou o laço, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, com ele não tem demodinha, com ele não tem demodinha, é boa, é boa armada, e agora, e agora José Asílio, se laçar é mais um, tio José, se laçar é mais um, tio José, é branca, não deu, é branca, não deu, o Lauri agora, vamos embora tio Lauri, vamos embora tio Lauri, Souza dos Santos, gravem este nome, Lauri Souza dos Santos, gravem este nome do veterano, o veterano que vem na linha, ali mandou o laço, o menino aquele ali, para mim, ali é branca também, pode acabar, tem que laçar, se não laçar tem campeão, se não laçar tem campeão, assim, 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 sensacional, e eu, e eu tenho dois, pode pegar o seu laço ali, que ficou na cancha, só, os vestígios da guerra, é isso? é isso, pode retornar ali, isso, na pele, é na guerra, que o soldado pega nome, vai voltando, Paulinho Patacoada, o Paulo César Pereira, e o Vidal da Silva, isso, pessoal, só quero frisar para vocês, eu só quero frisar para vocês, dar uma oportunidade, dar uma oportunidade, dar uma oportunidade de fazer a inscrição da taça, não, eu vou, novamente, eu vou falar em prêmios, em números, que é coisa que me agrada, novamente, eu vou falar em números, que são coisas que me agradam, ali, quanto vai descendo dois grandes lá, atenção, pessoal, que ganhou o duelo, querem mais uma vez, lembrar o pessoal do duelo, lembrar o pessoal do duelo, isso, certo, o pessoal que escreveu no trio oficial, é isso, o pessoal que ganhou, o pessoal que ganhou o duelo individual, ontem e terminou hoje, nós vamos fazer uma entrega da premiação, aqui embaixo, em frente à secretaria, tá bom, vem para receber, para tirar foto, para nós deixar, estamos frisando bem, que patrão e capataz, também encontra aberta a inscrição, vai voltando, dois gigantes, dois ícones brasileiros, de laço veterano, Paulo César Pereira, e Vidal da Silva, dois homens, dois destinos, e duas histórias diferentes, quando falamos, em homens tradicionalistas, que seguem, no nosso mundo do rodeio, que seguem, cultuando as nossas tradições, peço que lembrem bem, desses dois veteranos, que estão dentro da cancha, Paulo César Pereira, Vidal da Silva, que não deram bola, para a chuva, para o barro, e que estão em busca, de um sonho, de ser campeão, de laço veterano, é com esses dois grandes, que nós vamos trabalhando, é com esses dois nomes, que nós vamos trabalhando, Paulo Pataquada, se assim for melhor, de você ouvir, um dos gigantes, da terra dos poetas, nós vamos trabalhar com ele agora, é a grande final, de laço veterano, e o seu Vidal da Silva, que vem de São Francisco de Assis, é eles dois, dois nomes, dois nomes consagrados, no cenário do laço, que se encontra mais uma vez, nessa grande, nessa árdua final, Paulinho, Paulinho, senhoras e senhores, preste atenção, na armada do homem de campo, preste atenção, no laço desse gigante, não tem derreter a rodilha com ele, olha como é que vem, olha a rodilha, é no centro da cancha, é a cara de Santiago, abriu, tem que serrar, aí tem que serrar dele, aí tem que serrar do Paulinho, aí tem que serrar do Paulinho, meu Deus do céu, é dramática, é dramática a situação, é dramática a situação, aqui é branca, e branca também, duas negativas, vai voltando lá novamente, então nós vamos voltando novamente, com esses dois gigantes, respeito ao pessoal que está assistindo, com certeza mais uma vez, sinta-se em casa meus amigos, essa cobertura toda foi feita, justamente para este dia de chuva, para o pessoal poder, estar assistindo nos cômodos da arquibancada, todo aquele pavilhão, coberto em respeito ao público, participantes do evento, e aqueles simpatizantes do laço, tá bom? Vamos lá, essa é a Agropecuária Bazana, que proporciona, cada vez mais qualidade em seus eventos, para todos aqueles que vêm, falam em qualidade, falamos em bom gado, em boa estrutura, em boa comissão, com certeza, que faz a diferença, no cenário do laço, olha só, quero chamar atenção, enquanto estão voltando, esses dois laçadores, na inscrição, na inscrição da Taça Bazana, supermercados, prestem bem atenção, vocês vão estar pagando, prestem bem atenção, não vou falar em valor da inscrição, vou falar no investimento, vou falar no investimento, você vai investir R$ 180,00, vai estar concorrendo, vai estar concorrendo, a R$ 2.500,00, para quem se inscrever na força A, e esse aqui é só para um triozinho só, é R$ 5.000,00 o total em prêmios, aí quem escolher a alta, vai concorrer a R$ 2.500,00, quem escolher a B, vai concorrer a R$ 1.500,00, mas aí reparte em dois trios, ou menos, e a força C, paga R$ 1.000,00, para dois trios ou menos, não tem o porquê ficar no acampamento, não tem o porquê ficar no acampamento, é isso, ali tem poucos trios inscritos, poucos trios, e se garante todo o prêmio, é só aqui que você vai ver, vamos embora, vamos embora, vamos embora, senhoras e senhores, disputa final, nós vamos aguardando eles, dois gigantes do cenário do laço brasileiro, se encontram aqui nesta cancha, eu só posso desejar uma boa sorte, Paulinho, vamos de novo, Paulinho, vamos de novo, Paulinho, vamos aguardando, esperando por ele, essa é a final, essa é a final, que o povo queria estar assistindo, é a final de laço veterano, é a final de laço veterano, Paulo César do Centengenho, os tropeiros, aí vem, aí vem, aí vem, aí vem, não tem acerto, não tem acerto, é no ferro que o trem anda, é no ferro que o trem anda, aí vem, saiu a novilha fazendo rosca na cola, abriu por ali, mandou, é branca, a história, para ser um campeão, seu Vidal, e levar para a terra do ronco do bugio, aí vai o Vidal da Silva, aí vai o seu Vidal, o gigante, e a cavalo, assim, 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 é, 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 campeão de laço veterano, parabéns, 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 é isso aí que vocês estão vendo, meus amigos, olhem no fundo da pista, momento que o canal pega, onde, laçadores se respeitam, e somente, é mais uma prova, somente mais um final de semana, mas eu tenho certeza, que o que vale, é a união, é, ser dois laçadores, que representam suas entidades, e hoje aqui, o seu Vidal leva melhor, mas, de certa forma, de parabéns, por, estarem investindo, na nossa cultura, por estarem de a cavalo, num dia, que nem hoje, mostrando que o gaúcho, é superior, a qualquer tempo, valeu, parabéns, Chubidal, tenha, tenha, com certeza, o nosso respeito, Paulinho, um abraço, Paulinho, isso, ali vai ter um, um coffee break, ali depois, vai chegando por ali, vai se ajeitando, vamos fazer a entrega, da premiação, já aqui no pé da casinha, já em seguidinho, isso, debaixo da cobertura, no hall da fama, da Grupo Eucora Bazana, é isso aí moça, tem trios, que escreveram, né, o trio 151, do Léo Zardim, 152, do Maurício Ferreira, 153, da Raíssa Machado, Raíssa Machado, tá bem, esses trios, já vão se armando, vão descendo lá, pro Brent, nós vamos daqui a pouquinho, trabalhar com vocês, quanto isso, meu amigo Jader Campagnol, vai preparar uma música, daquelas, vai largar uma ali, daquelas, que Deus o livre, rapaz, né, com certeza, um dos melhores sons, de rodeio do Brasil, alô, meu amigo Igor Carlos, tá faltando tu aqui, tche, tá faltando tu, tcheo Igor, mais uma vez, queremos cumprimentar, a todos vocês, que estão presentes, agradecer, a participação, de cada um, e hoje, pra nós, com certeza, o motivo também, de muito orgulho, pois, nós estamos, instalados, ali no Hotel Vila Rica, e por ali, também encontramos, hoje, um dos grandes, nomes, da música gaúcha, um dos gaúchos, de fato, um gaúcho, o autêntico gaúcho, meu amigo, Enio Medeiros, tá por ali, o tio Enio, e nós, tivemos um dedo de prosa, ali, o restinho da manhã, podemos, tomar um café, junto ali, e com certeza, aprender um pouco, da cultura, com aqueles homens, que fazem a história, que fizeram, e que seguem, escrevendo história, através, de letras, e canções, um abraço, meu amigo, Enio Medeiros, e família, todos eles, que estão aí, tem um festival, de música, nativista, bem pertinho daqui, ali, em Nova Esperança do Sul, se Deus quiser, hoje, vamos ao palco maior, agora, um abraço, meus amigos, nós vamos, daqui um pouquinho mais, a entrega da premiação, e também, lembrando, que você, que ainda não é, um associado, na cooperativa de crédito, que mais cresce, no estado do Rio Grande do Sul, e no Brasil inteiro, faça que nem meu amigo, Anderson Frazão, tenha um cartão black, tenha um cartão black, um cartão dos vips, lá da cooperativa de crédito, se crede, não é só dinheiro, é ter com quem contar, faça que nem o Leque, faça que nem o Frazão, conta, na cooperativa de crédito, que apoia, que incentiva, também, a nossa cultura, a nossa tradição, se crede, gente que coopera, cresce, é isso mesmo, venha a ser, um associado do se crede, assim como, meu amigo Frazão, e também, o Leque, Leque do canal, valeu moçada, você de Santiago, e região, Rio Grande do Sul, Brasil, também, convidamos você, que ainda não experimentou, a melhor erva mate, a melhor erva mate, do Rio Grande do Sul, e do Brasil, meu amigo Wagner, já está ali, com um fardo, para o Lima, né, mas nós falamos, da erva mate Santiago, erva mate Santiago, a boa, de verdade, com certeza, e também, parceira, parceira, das entidades tradicionalistas, da cidade, de Santiago, e região, valeu, erva mate, boa, erva mate, buena Santiago, isso, é isso moçada, nós vamos já, de imediato ali, a entrega, da premiação, nós já vamos ali, a entrega da premiação, quero deixar um abraço, para o irmão Zaço, hein, eita, meu amigo Lucas Rojo, Loja Exclusiva Mix, uma loja completa, para você e sua família, em Santiago e região, uma rede de lojas, com certeza, falamos da Exclusiva Mix, nosso parceiro, moçada, nós vamos, a entrega do prêmio, já em seguidinha, nós vamos, a entrega da premiação, em seguidinha, né, e, o pessoal, que ganhou o duelo, ontem, os campeões do duelo, ontem, e esse duelo, ele terminou, hoje, tá bom, esse duelo, ele terminou, hoje, repartiu, o laçador Rafael Rodrigues, com o Josinei, né, eles optaram pelo racha, hoje, ontem, era outra história, mas, hoje, nós, repartimos a premiação, assim, não mais, e, tem o pessoal, só para complementar, do duelo, de força D, os campeões, eu tenho que pegar a relação, força C, força B, e força alta, tô citando esses dois nomes, tô citando esses dois nomes, porque, a prova se estendeu até hoje, é os que eu lembro, né, e os demais, eu vou pegar a relação ali, já para nós anunciar, cabanha Dom Ramiro, da 37, o seu Elbio, o Cadu e o Luan, vamos para o Brecht também, gurizada, tem também, o pessoal ali, olha só, prepara 151, do Léo Zardim, do André Domingues, do Gabriel, 152, do Maurício, do Júnior e do Wagner, 153, da Raíssa, da Yasmin e da Lívia, e também, eu tenho aqui, vai ficar na 37, tá, para nós, completar a planilha, tá acabando o Ramiro, o Elbio, o Machado, o Cadu, o Coleto e o Luan, tem que passar 5 voltas com eles, 4 voltas com eles, retificando, 4 voltas com eles, tá bom? Quero cumprimentar o pessoal também, que está aí, empreendendo no local, né, o pessoal que está aí, para atender o público, que eu me lembro agora, o pessoal do Cremozão Eventos, Família Biazin, estão instalados, bem na entrada do pavilhão, lá tem o Motorhome, o bonde do lanche, lá tem o açaí, tem sorvete, tem sorvete, tem açaí, tem picolé, salário de fruta, Cremozão Eventos, Família Biazin, pessoas que nós temos, maior respeito também, carinho, admiração, tem uma copa muito bem instalada, do lado de lá, para o pessoal que está assistindo, embaixo do pavilhão, copa completa, cerveja, água, refrigerante, tudo que precisa, lanches, e do lado de cá também, do nosso lado da casinha aqui, tem uma outra copa, muito bem instalada ali, para atender a demanda do pessoal, que está para o lado de cá, eu vi que o pessoal das pilchas, acho que é do bolicho do Chico, bolicho do Chico, eu vi lá, e acho que facas dávelas, se não me engano, estão presentes também, atrás, atrás das arquibancadas, está bem, vamos valorizar, apoiar, incentivar essas pessoas, que estão no comércio local, com certeza, saem em busca, do ganha pão, do dia a dia, nós com certeza, devemos apoiar eles, pessoal das fotos ali, eu não me recordo o nome agora, mas eu sei que com os vídeos, está o Marcos Rumpel, e das fotos, lá tem um companheiro velho, que abandonou agora o guarda-sol, mas até a pouquinho, ele estava ali, retratando cada, cada momento, cada imagem, agora, eu sei que descuidou um pouquinho, ele abriu ali, mas também está parado, mas daqui um pouquinho, nós já vamos retornar com as fotos também, está bem, você que ainda não contratou, para, você que ainda não contratou, para o seu rodeio, canal Mega Rodeio, é isso, está aí, líder em audiência, transmissão, tudo mais, é eles, é eles, é eles, é eles, enquanto isso, vai cair da boa música por aí, pessoal, vai se ajeitando, vai se organizando, que nós vamos, já daqui um pouquinho, com o laço trio, oficial, com aquela, aquele pessoal, que escreveu uma pouquinho aí, tá bom, lembrando, lembrando mais uma vez, pessoal que não fez a inscrição, da Taça Abazana Supermercados, 180 reais apenas, você vai estar concorrendo, a 5 mil reais, tá bom, vamos lá, deixa cair, Jader Campagnol, e aí 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 E aí